Então vamos ver, a outra coisa que me falam é sobre a cama, tinha um costume antigamente que levavam no quarto para conversar, isso é muito normal, mostrar toda a casa, isso é brega, hoje é brega, mas era normal antigamente a gente levar visita para mostrar toda a casa, olha só a energia carregada da outra pessoa que está mostrando toda a tua casa, tua intimidade. E muitas vezes, amiguinha, muitas mães eu atendo assim, as adolescentes que levam as amigas para o quarto e sentam na cama, vocês nunca na vida de vocês sentaram na cama de alguém e não ficaram grogues, lentas depois, cansadas, ou então não sabiam, ficaram bem assim, cansadas mesmo, grogue, a outra palavra não me surgiu agora, molenga, molenga. Pois é, a gente pega a carga da molenguice do outro, toda a energia se não estiver muito bem protegida, porque a cama, gente, é sagrado, a cama é uma digital, por isso que eu falo, depois que a pessoa morre, dá, doa a cama. Outra coisa que o pessoal direto, eu atendo isso aí, a pessoa que troca de parceiro, chama outra parceira nova para deitar na mesma cama que a ex, nossa, a própria treva. Porque aí tu sente as emoções, tu vai ficar com ódio do parceiro, do nada, isto é muito normal que eu atendo, do nada a pessoa fica com vontade de sair de lá correndo, terminar o relacionamento, não se sente bem de jeito nenhum, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, se sente irritada de alguma forma, porque a energia, está ali o choro, está lágrima, está alegria, está digital da outra pessoa, está digital. E se teve esse término, é porque o leite azedou, a pessoa vomitou a outra, no vomitar a outra ficou ranço, ficou energia densa, energia negativa e está ali na cama, na cama, para dividir com outra pessoa. Então, os separados aí, por favor, troquem o colchão, troquem o colchão, se livrem daquela energia, para receber a outra pessoa, para sair daquela, o melhor seria trocar a casa inteira, sofá, tudo que a outra sentou. Mas enfim, né gente, ninguém tem condições muito para isso hoje. Tá, tudo certo, mas aí Marília não tem condições de trocar o colchão, bota a oração do exorcismo, não dos canão, dos soldados, vocês vão colocar a oração do exorcismo, que está lá no meu canal, Marília Busata, exorcismo de Santo Antônio, que é um exorcismo fortíssimo, eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, olhando a tribo judaíde, Davi venceu. Essa é para tirar também o Rucubata, reconhecido pelo Vaticano, um exorcismo curtinho, está lá no meu canal, é só digitar, mão no canal Marília Busata, exorcismo de Santo Antônio, vão lá e coloquem debaixo do colchão, porque o colchão, gente, é péssimo. Então, quando vocês forem na casa de alguém, quando vocês tiverem os seus filhos indo na casa de alguém, recomendem, fulana, filha, não senta na cama da fulaninha lá, ela vai dormir, aí que está, muitos adolescentes dormem, isso é muito normal, né, dormir na casa dos outros. Tá, vai dormir, te protege, então, bota a oração com a filha, manda ela levar essa oração junto com ela, a oração do exorcismo, eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, o leão da tribo de dar, a raiz de dar, venceu, aleluia, 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 manda carregar essa oração, para tirar todo Rucubata e o peso da amiga, que a gente não sabe o que está se metendo, né, gente. Se a amiga for muito boa, ok, mas e se for a própria treva invejosa, não sabe, mas é o adolescente que pega o obsessor. 99% dos adolescentes e dos idosos pegam o obsessor, lembrem sempre disto, tem filho adolescente, obsessor, tem o véim dentro de casa, 70, 60 e poucos anos, já tem o obsessor, já tem o obsessor, então, cuidado, eles pegam, eles estão, assim, abertos, eles chamam, eles abanam, praticamente, para o morto defunto vir, e a defuntada vem, eles baixam o padrão vibratório nessa faixa etária aí, do adolescente e do, da pessoa idosa, do véinho mesmo, né, depois dos 60, posso falar porque eu tenho 51, né, gente, então, já estou quase, passo para a terceira idade, então, se protejam espiritualmente aí, porque é sério o negócio, não é brincadeira, é muito sério. Então, é isso, o que mais eu vou passar para vocês antes de terminar, daqui a pouco vou estar no meu canal do YouTube, Marília Busato, lá sim, vou responder todas as perguntas para vocês, sobre amor, sobre espiritualidade.